E o Fride mora em São Paulo, Maria José no Pará, mas o destino driblou a distância e colocou as duas diante de um mesmo desafio, o câncer de mama. Se o passado delas guarda semelhanças, o futuro de cada uma pode ter desfechos bem diferentes. É duro, mas é verdade. Elfride descobriu o câncer há seis anos e a notícia veio com outra ainda mais grave. Ela já tinha metástase no pulmão e no fígado. Eu corria risco de vida. Então o risco de vida é morte. Foram anos esperando para fazer uma mamografia no serviço público. Desistiu, pagou num laboratório particular. Aí enfrentou a inexperiência da primeira médica, que garantiu, ao ver o exame, que estava tudo bem. Três anos depois, numa nova consulta no posto, mostrou a mamografia. Pediu novos exames. Ouviu do médico. A senhora precisa de uma pia cheia de louça para lavar. Por que ele disse isso? Porque eu insisti muito. Mais dois anos e ela conseguiu consulta em um centro de referência. Exibiu aquela mamografia antiga. O câncer já estava avançado. A paraense Maria José soube que tinha câncer de mama há mais de um ano. Também com metástase, por meio de um médico do interior do estado, onde morava. Mas exame do seio a senhora nunca fez? Não, não, do seio não, nunca fiz. Este ano, 830 novos casos de câncer de mama devem ser confirmados no Pará. Mas quantos deixarão de ser diagnosticados? É o estado com o menor número de mamógrafos do país. Muitas mulheres, as que podem, viajam até outras partes do Brasil em busca de exames e consultas. Mas o drama não se restringe às paraenses. Os números nacionais mostram que pelo menos metade das mulheres brasileiras com câncer de mama atendidas no serviço público já descobre a doença no estágio avançado. 58 mil novos casos devem ser registrados no país este ano. O câncer de mama mata 40 mulheres todos os dias. No Brasil, a lei obriga o serviço público a iniciar o tratamento de câncer em no máximo 60 dias após o diagnóstico. O problema é antes, o tempo que se espera por uma consulta, pelos exames. Tem mais, mulheres já punidas pela demora no atendimento, são discriminadas de novo no tratamento. O SUS não autoriza em casos avançados o uso do medicamento Trastuzumab, prescrito em pacientes particulares, nas mesmas condições. O governo alega falta de evidência de eficácia e aumento no risco de doenças cardíacas. A senhora não concorda com isso? Não concordo e temos feito um esforço muito grande para que essa incorporação chegue à mulher do SUS. Porque hoje em dia se sabe que se perde centenas de mulheres ao ano no Brasil por falta dessa medicação. A Maria José, do Pará, lembra? Não tem direito ao medicamento. Já a Elfride, toma, porque o estado de São Paulo fornece, mesmo sem repasse federal. Quando descobriu o câncer, soube que teria até dois anos de vida. Já faz seis. O câncer metastático, ele tem, ele não tem cura, ele tem vida. Então, eu vivo. E essa vida é maravilhosa.